E aí, seus lindos do click.com.br, agora estou com Monique Evans, ela que já arrasa há vários tempos. Monique, seu desfile foi vincônico, marcou a diversidade, mas eu posso confessar que você já transgrede tudo desde o momento afora. Ah, é verdade. Então, me diz assim, como é continuar transgredindo a sociedade e marcando o presente, falando que está errado, tem que mudar sim. Com certeza, né? Eu tenho orgulho de ter participado desse desfile. Com certeza, todo mundo vai comentar e vai falar sobre ele. Um desfile bem diferente. Foi, marcou a diversidade de corpos, de beleza, de idade. De tudo. De tudo, não é verdade? Arrasou, gente. Até de idade. De idade, porque o que parece é um militarismo que está com tudo. É verdade, militarismo. É isso, vamos lá. Fui. Tchau.